Muito bom dia, muito boa tarde povo de Deus, boa noite pra você também, não sei que horas você tá vendo esse vídeo Como você tá vendo, é um vídeo com um formato um pouco diferente Acredito aí que já tem muito vídeo com cenário e tals, então quero testar esse formato um pouco mais aberto Ao ar livre, pra ser mais um conteúdo mesmo, como um bate-papo, como uma conversa Então, não sei de onde você está falando, comenta aí embaixo aí da sua cidade Estamos aqui em Itariri, onde eu e minha esposa estamos fazendo a obra de Deus E pregando as boas novas do evangelho neste canal Eu vim aqui falar sobre um assunto, nada mais é, do que a treta entre David Leonardo e Augusto Nicodemos Que vieram me perguntar e, Matheus, grava algo sobre isso Eu tinha até respondido no Instagram a minha opinião, tá, é a minha opinião sobre isso E respondi no Instagram E também me pediram pra gravar em vídeo por ser uma resposta um pouco mais completa Mas assim, o que eu vou dar é a minha opinião como um cristão, tá A minha opinião como um cristão é de que essa treta toda é uma imaturidade É algo que poderia ser evitado Na minha humilde opinião, se você tem algo com alguém, se você discorda teologicamente de alguém A melhor maneira de corrigir isso é indo conversar direto com essa pessoa E não fazer isso de tratar isso de uma forma publicamente São duas pessoas com engajamento muito grande Onde eu acredito que deveria estar sendo usado pra propagar o Evangelho Um engajamento aí com alcance muito grande de pessoas E a minha maior preocupação é um não crente vendo isso Então assim, se tem algo que eu poderia dizer sobre isso É que o meu motivo de inconformidade com isso não é a questão do nome da pessoa E nem o do que ocorreu Acredito que sim, tem, tem, David cometeu um erro numa fala Mas isso é normal, acontece com qualquer um Entende? Mas isso não deveria ser corrigido publicamente E sim de que deveria ter ali uma conversa entre eles E usar esse engajamento pra propagar o Evangelho de Cristo Que é esse o nosso papel na Terra Eu acredito assim que é um nível de maturidade Por quê? Ah, pode vir comentar, pode falar a sua opinião também Pode deixar a sua opinião embaixo nos comentários Mas a minha humilde opinião é que esse engajamento deveria ter sido pra alcançar pessoas E isso acaba viralizando ainda mais, principalmente entre nós cristãos Do que um assunto que realmente era pra viralizar Como de repente uma palavra, uma pregação que ia edificar alguém E assim, nós brasileiros temos uma liberdade de expressão Uma liberdade religiosa muito grande no Brasil E enquanto a gente fica discutindo sobre isso Existem pessoas que estão sendo perseguidas cruelmente Como na Coreia do Norte Nossos irmãos perseguidos Que, cara, são perseguidos por propagar sua fé em silêncio Dentro da sua própria casa E a gente que tem uma liberdade religiosa tão grande no Brasil Fica perdendo tempo com discussões como essa Enquanto pessoas acabam, cara Pessoas imploram por ajuda, imploram por socorro Pessoas que estão com depressão, com ansiedade Pessoas que têm uma visão distorcida do Evangelho Principalmente por motivos como esse E é por isso que eu estou aqui É por isso que eu estou gravando esse vídeo Pra que as pessoas entendam que Acabou o tempo de ficar correndo atrás de picuinha gospel Atrás do que falaram ou que vão responder E sim de ver o que as pessoas precisam realmente Que é Cristo O motivo genuíno da nossa conversão O motivo de estarmos aqui De viver o propósito do Senhor De alcançar essas pessoas que imploram Que precisam de ajuda O meu objetivo com esse vídeo Não é causar ainda mais intriga Mais picuinha gospel Mas de alertar os cristãos Do quanto tempo a gente está perdendo com isso Quantas pessoas estão se perdendo nesse tempo Que poderíamos estar usando pra propagar o Evangelho Principalmente são dois homens com um nome muito forte Com um nome muito grande Pelo poder das suas palavras Pelo poder que eles têm De influência Pela massa de pessoas que seguem eles Então assim Acaba se desviando do foco que é Cristo Acaba levando um tempo Que é desnecessário Um tempo perdido que não volta Ficar perdendo tempo Em corrigir publicamente Quem está certo Ou quem está errado Cara, isso Ao meu ponto de vista Na minha opinião É uma imaturidade É como se fosse um Um irmão Mais velho Que já tem a liberdade dos pais Ficar perdendo tempo Discutindo Ah, porque Meu irmão falou isso Meu irmão falou aquilo Enquanto nós temos irmãos Que estão Os países Países que são perseguidos Irmãos que estão clamando Que estão pedindo um socorro E eu acredito Que esse engajamento Que esses caras têm Usar esse engajamento Para unir a oração De uma igreja Unir um povo Sermos corpo de Cristo Cada um tem a sua função A Bíblia fala Que nós somos um corpo de Cristo Ligados a uma única cabeça Que é Cristo Então assim Sendo um corpo Cada um Cada membro tem a sua função Então eu acredito Que nós deveríamos respeitar isso E usar isso Sabe Unir as nossas orações Unir a nossa força Com pessoas Que realmente precisam Pessoas Irmãos Que estão neste momento Clamando por socorro Pessoas que estão Orando por socorro Que estão sendo perseguidos Pela sua fé E estamos aqui Perdendo tempo Sobre picuinha gospel Quem está certo Quem está errado E principalmente Fazendo isso publicamente O que torna ainda mais feio Sabe Então que esse vídeo Seja para edificar você Não para gerar ainda mais intriga Ah isso Aquilo Até porque já é um assunto antigo E o tempo todo As pessoas estão tentando Levantar esse assunto de novo Mas que esse vídeo Possa tocar no seu coração De que Nós precisamos parar De perder tempo Com picuinha gospel E usar o engajamento Para ganhar vidas Para propagar Cristo Propagar o evangelho Porque é sobre isso É para isso Que estamos aqui Então essa é a minha opinião Comenta aí embaixo A sua opinião Deixa seu like Ou dislike Se não gostou Tá bom Mas Fique com Deus É para isso Que estamos aqui Queremos que o evangelho Seja propagado Que Cristo Seja alcançado As pessoas E Comenta também O que você achou Desse novo cenário Um cenário mais descontraído Como um bate-papo Não é aquele vídeo Dentro de um Um quarto Ou com um cenário bacana Que também é legal Mas acredito que já tem Muito disso Isso daqui Traz um pouco mais De conexão Um pouco mais De vida Para o vídeo Tá bom Deus abençoe a sua vida Que você possa Continuar sendo iluminado Que a sua vida Seja abençoada Em nome de Jesus Deixa seu like Comenta Compartilha E estamos aí